Salve, salve galera do Showtime! Falamos aqui do Santo Rock Bar, o ponte mais badalado de Santo André, onde vai se apresentar a banda Queen, Tribute Brasil. Fred McCrory e companhia formaram dos anos 70 uma das maiores bandas de todos os tempos, o Queen. Diversos estilos musicais e composições acabaram virando hits no mundo inteiro. Foi dentro dessa magia que em São Paulo foi formado o Queen Tribute Brasil, por dois músicos que iniciaram o cover de Queen no Brasil em 1991, com apoio da gravadora EMI e Fans Club. A banda apresenta um excelente e minucioso trabalho de performance, sonoridade e figurinos, resgatando com fidelidade e emoção clássicos eternos como Bohemian, Rhapsody, Will Will Rock you, entre outros. Confira no vídeo um pouquinho do que foi o show. A banda apresenta um pouco do que foi o show. A banda apresenta um pouco do que foi o que foi passar por o que foi, A banda apresenta um pouco do que se conhece, A banda apresenta uma base. A banda apresenta de um tempo, Ah... Ah... A banda apresenta um pouco do que foi O que é isso? 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 Você fala e sim É충altando a minha vida É importante That's okay Oh, 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 oh What you do when you make me up It's a fire, it's a fire It's a fire, it's a fire Yeah, yeah, yeah Okay Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tirei, fai a love, fai a white man Tirei a fai, fai a love, fai a love Keep fai, fai a love, fai a love It's a flash, not sure I'm going to die Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm glad you're loving to give yourself One more tears Like a hero that's my soul day Like a hero, 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 hero Hero, 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 hero The love, the love, the love, the love Flash on one, all in love Thank you to give all the people On the edge of my life And the place you could change your way And the place you could change your way And the place you could change your way This is the last time With the place you could change your way Under pressure Under pressure Pressure Muito legal, né? Gostou? Então compartilhe o vídeo Dê o seu like Se inscreva no canal Visite o nosso site Que está aí na telinha E fique o convite No fim de semana tem mais Tchau E até lá